E aí galera monstra, como é que vocês estão? E bom galera, tô de volta pra mais um vídeo analisando a inventária dos inscritos Uma série que faz muito sucesso aqui no Youtube Eu acho que eu sou o único Youtuber BR que faz essa série Então compartilha muito aí galera Tipo, vamos explodir essa série no Youtube Vamos explodir nosso canal no Youtube E eu tenho um sonho que um dia eu consiga aquela placa de 100 mil inscritos Se eu conseguir galera, eu prometo mano que eu sorteio, sei lá Nem sei o que eu sorteio pra vocês Sorteio não, dois kim pra todo mundo que foi inscrito no canal e já era Mas enfim, bora pro vídeo que tá muito interessante E lembrando galera, se você quiser participar dessa série Basta você vir aqui no meu perfil da Steam Comentar que você quer ter seu perfil analisado Igual essas pessoas fizeram E você pode ser o próximo, aparece aqui no vídeo Lembrando galera que tá acabando os comentários Então quanto mais rápido você comentar, mais rápido você pode ser que apareça E lembrando, se você já apareceu e quiser aparecer de novo galera É só comentar agora por último Que com certeza eu faço o John F.S. inventário Não tem problema você passar aqui de novo no canal Se você mudou seu inventário ou se você quer algumas novas dicas Só comentar que tamo junto Bom galera, tamo no inventário do Gilsep Não usa hack do João Pedro Silla Então vamos ver que itens que ele tem Bom galera, ele tem um inventário de investidor mano Como assim? Eu vou explicar Galera, ele tem um inventário onde ele comprou vários adesivos Tem muito adesivo aqui E esses adesivos ele vai deixar no inventário Até que esses adesivos criam um preço um pouco mais alto Ou seja, até o próximo major Pra poder, tipo, valorizar bem e ele ir lá e vender e poder comprar skins Ou comprar outros adesivos e ir vendendo, tá ligado? Meio que fazendo um comércio com os adesivos da Steam Com o preço que vai subindo e descendo, entendeu? Então é isso Mas tem algumas skins que a gente pode dar uma olhada Galera, tem um M4 Magnésio com dois adesivos Inclusive um holográfico caiu na teia Mas é uma M4 muito baratinha Veterana de Guerra também Que, mano, tipo, acho que não faz tanta diferença Porque ela não desgasta tanto assim Ela desgasta apenas um pouco Tem uma AWP Grade Safari com três adesivos Inclusive tem um adesivo muito antigo aqui Cujunapoca 2015, de cinco anos atrás Tá renomeado de AWP Dragon Lore Segunda página, galera Tem uma Kine Explorada Stash Track Com 343 skills Veterana de Guerra Com quatro adesivos Com certeza essa Kata bonitinha com esses quatro adesivos Principalmente com esse e esse Também tem uma Desert Eagle Blue Pie Com quatro adesivos iguais Mas eu acredito que essa Desert deve estar muito, muito bonita Porque, mano, é uma Desert azul com preto e tal Muito legal o desenho dela E com esses três adesivos, acho que ficou bem legal Tem um USP Flashback também, galera Que é a melhor USP que eu recomendo Custo-benefício pra vocês Porque eu gosto muito dela Inclusive eu tenho uma Também tem uma Glock Bico de Bussin Com dois adesivos Que fica muito, muito legal Mas, galera, o inventário dele é super rápido Eu só vou ver o preço Porque não tem conselhos pra me dar pra ele Porque ele tem muitos adesivos Que com certeza deve estar esperando valorizar Inclusive tem as dívidas do Fur, galera Esse dívidas do Fur, galera Se ele for esperto, ele comprou por 25 centavos, tá ligado? E já tá valendo 1,27 Ou seja, subiu 1 real o adesivo Então é fácil de lucrar, galera É fácil de lucrar com adesivo E, bom, o inventário dele tá valendo 70 reais Ou seja, não só de skins Mas contando com os adesivos e tudo Tá valendo 70 reais É um inventário que, mano Dá pra montar um inventário até legalzinho com 70 Mas com certeza esse valor vai passar de 100 Assim que os adesivos valorizarem mais um pouco Bom, galera, tamo no inventário do Fire De São Gotardo, Minas Gerais Então vamos ver Bom, galera, ele tem muitos itens Então vamos ver cada item que ele tem Ele tem uma AWP Aqueron Já tive ela, inclusive tem vídeo no canal Eu jogando um MM Ou um MM, não Um Deathmatch com ela Minimal War Que ele comprou recentemente, galera Tá até com 3 de lock ainda O que mais? Tem algumas skins baratas aqui, galera E, tipo, nem compensa eu passar uma por uma Que são skins todas baratas E nenhuma tem alguma adesiva interessante Tem essa Glock Que com certeza deve ser a Glock principal dele Ou não Porque ele tem duas páginas de inventário Tem essa Aug Que eu acho ela bem bacana Bem bonita mesmo Todo mundo tá comprando essa P150, galera Até eu vou comprar, mano Se eu tiver esse dinheiro na Steam Hoje mesmo eu compro Então passa aí no meu inventário Pra ver se eu comprei ou não Que tá aqui na descrição o link Também tem uma AK, galera Linhas Vermelhas Que é uma das minhas AK Favorita do game Todo mundo sabe Com 4 adesivos da Phase Eu acredito que essa AK tá muito bonita, mano Na moral Tá muito, muito legal Inclusive tem um nome I'm Your Phase Muito legal Tem essa MAC-10 Malakita, galera Que eu acho ela bem bonita também E tem mais algumas skins baratinhas Como essa Galilp Pocolé Essa SG553 Aérea O famoso Trigger E chegamos na segunda página, galera Onde tem as skins topada dele Tem uma WP Ateris Que é igual a minha Só que a minha tem um float 0.15 Mas essa tá com um float razoável Não vou dizer que é bom nem ruim E a dele tem um adesivo holográfico Vega Squadron Squadron, Vega Sei lá É alguma coisa assim, galera S5-7 Perigo Urbano Factor New Com adesivo do Astralis MLG Columbus Esse adesivo, galera Custa R$25,00, mano Também tem uma Deagle VLT StatTrek Com 797kg E um adesivo da Phase Com certeza ele é fã da Phase, mano Na moral Hold na Phase, né Todo mundo virou fã Da Phase Clan Tem uma UMP Sabe é Primitivo Uma UMP linda, galera Ela já foi muito cara antigamente Antigamente R$10,00 numa UMP, galera Era um absurdo Porque, tipo A K-linhas Vermelhas Era R$18,00, mano R$15,00 Então você paga R$10,00 numa UMP Era louco Era muita loucura, mano Hoje em dia R$10,00 numa UMP Dessa, você fala, tipo Ah, que barato Aí tá de graça Tanto que as skins subiram Também tem essa linda Famas Valencia, galera Inclusive o preço dela Oscila muito Sobe e desce muito Eu recomendo vocês comprarem Quando tiver bem baixo Essa MP9 Que é muito bonita Também tem uma USP Planta Arquitetônica Tem uma Glock Water Elemental Tem a Tecna N-Zack Que é a famosa Linhas Vermelhas E tem a M4A4 Disolate Space Com adesivo Jack Fio de teste De conflute Até bom E também tem a Scout Disparo Sangrento Que eu nunca vi ela em game Mas ela parece ser muito legal Mentira, já vi ela em game sim No CSGO Warzone Com adesivo do Fallen Krakow 2017 Bom, galera O inventário dele tá valendo R$340 E, mano Os R$340 que tá valendo O inventário dele, galera Tá muito mal distribuído Por quê? Por quê, galera? Eu não vou falar skin por skin Eu só vou falar pra ele Ir lá no canal E ver o vídeo Que eu fiz Vários vídeos Com inventário Tipo De R$250 De R$300 R$350 R$320 R$330 Tem muitos inventários lá Tipo São inventários recentes De um ou dois meses atrás Por mais que os preços subiram Tipo Não subiu tanto Daria pra mostrar de boa Por quê, galera? Porque, mano Com R$340 No mínimo Daria pra você ter Tipo Uma KM4 E uma AWP Muito top Quando eu falo muito top É muito top mesmo Tipo Sei lá Daria pra você ter Uma AWP Manowar Num lugar da Teres Daria pra você ter M4 Isolate Space Que você poderia manter Mas daria pra você ter Tipo Algumas outras skins Bem melhores Tá ligado, galera? Assim USP Glock Muito Mas top Mas enfim Então é um inventário Sensacional já Por quê? A primeira página Dá uma aparência feia, né, galera? Tipo assim Ah, não tem tanta skin top Tem mais skin padrão Não sei o quê Mas a hora que você chega Na segunda página, galera Tem um monte de skin legais Mas mesmo assim Daria pra melhorar Ainda mais esse inventário E esse é o conselho Que eu dou pra ele Ou talvez, galera Até trocar por uma faca Mas acho que o preço Não daria Porque tem uns 15% Da Steam e tal Então talvez não daria Mas mesmo assim Tá um inventário bem legal Mas se ele organizasse bem Daria pra melhorar Mais ainda Esse inventário Principalmente a K Daria pra ele pegar uma K Um pouco mais cara Tipo assim Talvez uma Talvez uma Neon Rider Não sei se é Neon Rider Aquela Neon não sei o que lá Que eu esqueci o nome agora, mano Hoje eu tô muito perdido Esquecendo o nome de skins Me perdoem, galera Bom, galera Bom, galera Vamos pro inventário do March O Welcome Tommy Profile Então vamos ver O que que nos espera Bom, galera Ele tem alguns itens aqui Interessante E vamos ver E falar a realidade pra ele Porque é isso que a gente faz E muita gente não gosta Muita gente me xinga Mas eu gosto disso, galera Eu gosto da treta Então bora pro inventário Bom, galera Eu tenho uma USP Torque StatTrek, mano Que custa 16 reais Já começamos Errando por aí, galera Claro Eu não posso desestabilizar ele Ou seja, não desestabilizar Mas, tipo Eu não posso meter o pau Na skin dele Sendo que ele curte skin StatTrek Ou seja Tá até legal Mas calma que dá pra melhorar Também tem uma M4 Deslai Space Bem desgastada Com float bom Muito bom o float Tem uma Porta de Elite, galera Testada em campo Com float bom também Com adesivo do Olof Do Cold Do Taco E um adesivo Necrofago Alguma coisa assim Inclusive são todos adesivos Brilhantes Menos o Necrofago Sei lá Alguma coisa assim Eu não sei falar, galera Tem a WP Ateris também, galera Inclusive tem um Lambda Igual o meu no Scope Onde fica apenas essa cobra aqui Do jeito que tá aparecendo aqui na imagem Muito, muito top, mano Na moral Quem nunca teve Recomendo ir lá E dar uma olhada Inclusive já teve sorteio Dessa AWP aqui no canal, galera De uma AWP igual essa no canal Então fiquem atentos Que às vezes eu faço um sorteiozinho Por mais que Eu não tenho patrocínio Não tenho nada Eu tiro algumas skins Galera, separo E faço um sorteio pra vocês Inclusive tá na hora De fazer outro sorteio Comenta aí embaixo Que sorteio vocês querem De que skin Até uns 20 reais Que eu vou trazer pra vocês Mas é isso, galera Tem mais algumas skins baratinhas aqui Tem essa linda Mac10 Lembrança, aliás Eu gosto muito das skins Lembrança Inclusive tem nome Mas é isso Bora ver o preço do inventário dele Tá valendo 107 reais No inventário, galera E mano Sinto muito dizer isso Mas mano É uns 107 reais Muito mal distribuído Por quê? Mano, aqui Daria pra ele ter Uma USP Claro, é gosto Porque tipo Eu não gosto dessa USP Mas às vezes ele gosta Então é uma opção Que eu vou dar pra ele Trocar por aquela USP Flashback Que eu acho mais bonita do que essa Mas às vezes ele gosta dessa USP E acha essa mais bonita Ok? Aqui galera Daria pra ele Mano, diminuir um pouco Essa M4 Tipo, talvez pegar uma Grifo Ou Alguma um pouquinho mais cara Que a Grifo Mas não tão cara Quanto essa E melhorar um pouco A AK dele Por mais que seja Com a Port Elite Que tem 3 adesivos do Olof Do Cold Tudo brilhante Do Taco Mesmo assim Daria pra ele pegar Uma Hatch Rod Talvez com esses adesivos Ou ir além ainda Galera A AWP Eu não vou falar Porque essa AWP Tá muito bonita Inclusive tem um Lambda No Scope Tá muito bonita Então não precisa mexer Por mais que ela seja barata Ela é uma AWP Muito legal Por que que eu falo isso galera? Porque mano Não tem nem comparação Uma Port Elite Que ela é toda preta Tipo, ainda mais Tipo, é um preto simples Não acrescenta em nada Por mais que eu tenha uma Com 4 Lambdas Eu falo que é uma skin simples Comparado a outras skins Um pouco mais caras Do que essa AWP Que custa 10 reais E é uma AWP Tipo, meio que completa Por que galera? É toda colorida Tem alguns desenhos bonitos E tal Então tem essa diferença Mas daria pra ele montar Um inventário legal Com esses 100 reais Inclusive tem vários vídeos No canal Inventário top de 100 reais Atualizado, desatualizado Passa lá e dá uma conferida Que eu acho que você vai gostar Bom galera Tamo no inventário do Nick Zen Do Nicolas Rafael de São Paulo Que mano Só pelo spoiler Vocês já estão vendo os itens dele E bom galera Chegamos no inventário da fera E vamos começar Que ele tem algumas caixas aqui Então eu não vou nem ver Essa parte das caixas Eu vou começar direto Nas skins Tem uma Glock Pico de Bustin Com dois adesivos Um é do Fur E o outro adesivo é holográfico Último homem StatTrek com 80 kills Também tem uma AK galera Azul laminado StatTrek com 1043 kills Com quatro adesivos Um do Fur brilhante Um da MBR holográfico E dois da Luminost holográfico Galera Esse adesivo Eu acho que tá custando 100 reais da Luminost Ou seja Só de adesivo Tem uns 300 reais nessa AK Eu acho Se eu tiver errado Me corrijam aí nos comentários Me desculpem Se eu falei alguma coisa errada Também tem uma USP galera Guardião Com quatro Três adesivos também Um holográfico da Luminost Um holográfico da CLG E tem o da Liquid Columbus 2016 Tem uma musiquinha aqui também galera Não é StatTrek Mas é uma musiquinha Tem uma WP Sun Leon Com um adesivo holográfico também Da Luminost Caralho galera Ele é colecionador da Luminost Mano AK USP M4 A M4 tem Não A M4 não tem Mas enfim Voltando na AWP Com um adesivo da SK Gaming Também de Atlanta Galera Tem o M4 Imperador Que tá custando cerca de 140 reais Muito Muito bacana mesmo Essa M4 Gosto muito dela E tem mais algumas skins aqui barata galera Inclusive tem mais uma Mac 10 StatTrek Uma Glock Maçã do Amor Com um adesivo Guardião de Elite holográfico Que eu gosto muito Acho bem bacana Também tem o kit Maçã do Amor Onde tem essa linda Mac 10 Com dois adesivos da SK Gaming Inclusive ele é muito fã da SK Do Fallen Da equipe do Fallen Digamos assim E na última página Ele tem apenas medalhas Bom galera Aqui eu não vou descer a lenha Por que mano Porque galera Ele tem uma AK Que não vale apenas 110 reais Por conta desses adesivos Eu creio que ela deve valer uns 150 reais Ou mais Posso tá errado? Posso Mas tipo Eu tô falando um palpite Talvez eu esteja errado Mas tô sugerindo Então galera Esse kit de M4 e AK Tá bem legal O que eu não gostei aqui galera Foi dessa AWP Porque mano Ele tem uma puta AK E uma puta M4 E não tem AWP Mas tudo bem que as vezes Pode ser que ele não usa AWP Então ele só comprou uma Pra completar o inventário Pra completar as skins principais Então eu até entendo ele Mas tirando isso galera Ele tem algumas skins básicas Onde o foco dele foi A M4 e AK A USP e a Glock Digamos assim que também Mas foi um pouco menor O valor que ele gastou Mas enfim Tá um inventário até legal Se por um acaso no futuro Ele quiser fazer um investimento maior Eu recomendo ele trocar a USP A Glock E essas outras skins padrão Também trocar a AWP E essas outras skins Fraquinhas aqui Que ele tem também De restante Tá um inventário bem Bem bacana mesmo Bom galera Por último Chegamos no inventário do LZ De Santa Catarina Então vamos ver Bom galera Aqui a gente vê que tem Muitas skins legais Começando galera Com essa PZ50 Inferno Que eu acho ela bem legal Inclusive esse matinho aqui Eu acho um detalhe bem bonitinho Tem a Tec9 Linhas vermelhas também Mais conhecida como Linhas vermelhas né Porque tipo Ela é igualzinha uma linhas vermelha Só que ela chama Isaac Tem uma Diggle VLT Que é uma das Diggle Favoritas da população de CS Por ela ser muito barata E ser muito bonita também Tem a MP9 Dardo Venenoso Rubi galera Com float excelente mano Por ser video tested Um adesivo Capacete de combine Capacete de colherdeira Sei lá Então agente de CT Um Mikael Safers Alguma coisa assim Sei lá se assim pronuncia Então M4 Será que é prazer Galera Com float perfeito Também por ser video tested Tem uma K Neva frontal Com 4 adesivos Da Luminosity De game galera Então mano Tipo Eles eram o game Por que galera Porque mano É muito difícil Você achar uma K Com 4 adesivos Da Luminosity Tudo bem Você vai falar assim Ah Jota É só você comprar E comprar os adesivos Galera Essa K Ela custa 80 reais Esses adesivos Creio eu Que tá custando Cerca de 30 40 reais Cada um Eu não sei Posso estar errado Pode tá custando 20 15 Tipo A última vez que eu vi Eu só sei que tava um absurdo Eu não lembro de cabeça Certo Mas eu sei que tava um absurdo Por esses adesivos Então Essa K Ele acertou de mão cheia Inclusive pelo float Está muito bom Por ser field tested Também tem uma Glock Ferragens Com 4 adesivos Galera Inclusive tem um adesivo Da MIBR E um adesivo veterano De guerra As drogas Também tem uma USP Planta arquitetônica Muito legal Com adesivo Katowicz 2019 Da Cloud9 E tem uma WP Ateris Com float muito alto Mano Com adesivo do Amoicano Inclusive é um float Muito alto Mano Nunca tinha visto um float Tão alto na Ateris Na verdade já eu acho Não lembro Mas enfim Bom galera As skins principais ele tem Como vocês estão vendo aqui Ele tem a M4 A AK E a AL Claro ele tem uma M4 De 70 Ele tem uma AK De 80 E tem uma ALP De 10 Você não vai falar nada Jota Bom galera Mano Se ele tivesse algum outro item Como eu vou dizer Para poder vender E substituir essa ALP Eu falaria Mas tipo Os itens principais Que ele focou mesmo Foi a M4 E a AK A USP também Porque tem uma USP carinha Perto da Glock Que custa apenas 2 reais A USP custa 17 Ou seja A USP é mais cara Do que a ALP Apesar galera Que essa ALP É uma ALP muito legal Eu já vi inventar galera Que custa 2, 3 mil reais Onde a ALP principal É uma WPA Teres Ou seja Esse inventário dele galera Eu chuto que tá bem legal Por quê? Porque mano Ele tem uma AK Que vale 80 reais E tem uma M4 Que vale 70 Ou seja Só ele já dá 150 E o restante desses itens galera Tipo Esses itens aqui Esses itens aqui A ALP Essa MAG7 Tudo Completa o restante dos inventários Que é os outros 60 reais Então Esses 60 reais que sobrou galera Não sei se vocês entenderam a minha conta Mas esses 60 reais que sobrou Daria pra ele melhorar algumas coisas Daria sim Mas Fica a critério dele Porque tipo assim Às vezes ele não joga de MP7 Então Pode ser que dê pra ele mudar Algumas coisas Sim Mas enfim Tá um inventário muito legalzinho Mas daria pra melhorar Mais ainda Com esse preço Sem vender M4 E sem vender AK Acho que daria pra melhorar Algumas coisas Sim Então É tudo questão de distribuição de preço Galera Mas Se ele quiser tentar Basta ele tentar vender tudo isso Deixar apenas AK e M4 E tentar remontar esse inventário de novo Que eu acho que vai ficar bem Bem massa mesmo E bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Se você quiser participar da série Basta comentar aqui no meu perfil da Steam Que tá aqui na descrição Aqui embaixo E é isso Muito obrigado a quem assistiu E é nóis galera Valeu Falou Fui